Dona Bené Andrade 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 Casaram-se e tiveram cinco filhos. Em 1942, o casal mudou-se para Varela, devido a transferência do trabalho de Sr. Lewis. Dona Benê removeu-se para o grupo escolar Manéco de Olísmo, onde ficou até sua morte inesperada em 1958. Sempre deu aulas para meninas do primeiro ano. Alfabetizava com amor e eficiência. No quarto centenário de São Paulo, em 1954, o governo homenageou os professores do primeiro ano, que promoveram 100% dos alunos. Dona Benê foi uma das homenageadas para orgulho de seus amigos e familiares. Dona Benê adorava livros e incentivava seus filhos e alunos a fazer o mesmo. A primeira escola leva-se ao nome. Como tudo começou? Inicialmente, nossa escola era o Grupo Escolar Bairro do Timóteo, criado em março de 1960, com sete salas listas de 1ª a 4ª. Logo depois, em maio de 1961, o governador do estado de São Paulo, através de um decreto, resolve homenagear a professora Dona Benedita, a Benê, pela sua exemplar dedicação ao magistério. Assim, a partir de 3 de maio de 1961, o Grupo Escolar Bairro do Timóteo passa a denominar-se Grupo Escolar Dona Benedita. Em 2009, a escola recebeu a visita da família de Dona Benedita, para uma homenagem que emocionou a todos os presentes. A escola estadual Dona Benedita possui cerca de 550 números, de 6º ao 9º ano, num total de 16 salas. O orgulho de nossa história e de nossa patronesse. Uma professora guiada pelo amor aos alunos e a arte de ensinar. E seu exemplo ainda hoje inspira os profissionais da equipagem. Uma grande escola que honra até hoje o nome que recebeu. Música 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 Música